Os corpos de Marília Mendonça e mais quatro pessoas são resgatados da aeronave no local do acidente. A aeronave caiu perto de área de cachoeira. Ainda não se sabe as causas do acidente. A cantora viajou para fazer sol em Caratinga. A cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte. A cidade caiu em uma área perto de uma cachoeira na Serra da Cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Na tarde desta sexta-feira, 5, a informação de que a cantora de 26 anos estava no avião foi passada pelo corpo de bombeiros. A polícia militar informou, por meio do capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação do batalhão, que os cinco ocupantes da aeronave morreram. Segundo a assessoria da cantora, além dela, também morreram o piloto, o copiloto, o seu produtor Henrique Ribeiro, e o seu tio e assessor Abicelli e Silveira Dias Filho. Às 19 horas e 37 minutos, os bombeiros finalizaram o trabalho após retirar os cinco corpos de dentro da aeronave. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o motivo da queda. A aeronáutica vai apurar as causas do acidente. Investigadores foram enviados ao local. Nosso adeus a todos aqueles que fizeram a passagem para uma vida melhor. Morreram no acidente Henrique Ribeiro, Abicelli e Silveira Dias Filho, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, Tarciso Pessoa Eviana e Marília Mendonça. Informações do noticiário Gazeta Safira News. Acesse nosso site www.gazetasafira.com. Acesse nosso site www.gazetasafira.com. www.gazetasafira.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL